Ô Sabrina, sabe o que esses dias eu tava refletindo sobre? Hum, o que? A gente nunca fez uma viagem, seria legal a gente fazer, né? Nossa, seria muito legal. A gente nunca viajou, nem pra nenhum lugar, seria legal ir, né? Sim, seria muito legal. É, vai ser da hora. A gente viajar seria muito legal. Ó, a gente tem que conversar com a tia. Será que a tia deixaria? Acho que a Paloma vai deixar. Vamos perguntar pra tia, aí se ela deixar vai ser ótimo. Se não deixar, a gente dá o nosso jeito, ó. Tá bom, vamos. Oi, tia Paloma, tudo bem com você, querida? Ah, tô um pouco ocupada. O que foi, meninas? Então, a gente queria conversar contigo sobre a gente fazer uma viagem. Viagem? É, uma viagem, né? Pra gente aproveitar, porque a gente nunca viajou aqui as crianças do orfanato. É, realmente. Ah, e aí vocês querem viajar? Aham. Tia, você tá bem? Eu tô bem, tá? Olha, meninas. Mas, é, então, é um pouco carinho, né? Assim, eu acho que não vai ter como, infelizmente. Olha, meninas. Seria muito bom, tia, se a gente fizesse. Sei. Ia ser legal, mas a questão é, a gente não tem dinheiro pra bancar todo mundo, entendeu? Nessa viagem, então aí fica um pouco complicado. Se fosse só vocês duas, tudo bem, mas é todo mundo daqui do orfanato. Vai só eu e a Sabrina. Não, não. Se as pessoas descobrirem, vão ficar chateadas, porque só vocês vão. Qual o privilégio que vocês têm de só vocês? Gente é mais velha. É. Talvez, mas tem pessoas que não vão gostar, não vão aceitar. Ah, tia, se fosse só a gente, seria bom, sabe? Meninas, se uma for, todo mundo tem que ir. Vocês têm que entender isso. Mas seria legal. Tá bom, tá, a gente entendeu, então. Hum, ótimo, que bom. Nem vale a pena discutir. Vamos lá em cima, Sabrina. Sabrina? Oi, oi, oi. Vamos lá pra cima? Nossa, vamos. Ah, que pena que a gente não vai poder ir. Ah, queria tanto ir. Eu também seria bom, seriando aqui. Minha serão legal. É, mas infelizmente, acho que não damos sorte dessa vez. É, não deu sorte, mas... Vez na próxima. Ô, Sabrina, eu tive uma ideia pra gente poder ir. Hum, o quê? Sabe o que eu tava pensando? A gente pode fazer, planejar toda a viagem. E a gente pode fazer alguma coisa pra conseguir dinheiro. Só que antes de tudo, a gente teria que planejar a viagem. Pra ver quanto mais ou menos a gente teria que começar a juntar. Tipo, a gente tem que trabalhar, então. Exato. Hum, ótimo, pode ser. Então, ó, vem cá. Vamos que a gente... Eu já tive a ideia do que a gente vai fazer. Senta aqui. Tá bom, deixa eu sentar. Ó, a gente pode viajar pra cá. Ó, que lugar bonito. Ó, que lugar bonito. Nossa, que lugar lindo. Ó, e acho que não é tão caro. As passagens aqui, ó, não é tão caro. E não é de avião, não é de ônibus, claro. Porque de avião a gente vai ser... Não, pelo amor de Deus, avião não tem nem como. Mas é que vem de celular. É, eu acho que tinha que ser de avião... É, é, é... Eu não sabe falar, Sabrina. Desculpa, foi sem querer. Então a gente tem que ir de... Ônibus. Isso, ônibus é melhor. Ou uma vãzinha, sabe? É, uma vã também. Mas nessa vã pode ter... É... Pode ter... Tipo assim, um quartezinho, né? Um quarto. A gente pode ir pra esse lugar. Ele é bonito, não é tão caro. Os custos não seriam tão altos. Então não é tão caro, é bom. É, acho que pra gente juntar dinheiro não seria tão complicado. É, nossa. Seria mais prático, fácil, simples. Então vamos fazer isso. Só que ó, a gente agora tem que pensar em como ganhar dinheiro. Vender balinha no semáforo não vai dar dinheiro. Porque balinha no máximo que vai ser vai ser 2 reais, né? Isso, ótimo. Pode ser. Não, tu falou que não pode ser. Ah tá, não pode ser. Isso. Você nem tá dando a opção própria, né, Sabrina? Você nem tá ouvindo. Eu? Não, não. Imagina. Não, eu tô ouvindo. Eu que nem mãe eu tenho. Só que eu tô feliz demais. Feliz por quê? Porque a gente vai viajar. Se a gente conseguir dinheiro. Então pra isso a gente tem que ver que certinho. Ó, a gente poderia vender bolinho. Sabe, bolo de pote? Ah, sei. É, pode ser também um bolinho de pote. Porque, ó, bolo de pote não é tão caro de fazer. A gente pode vender por uns 6 reais. Sabrina. Então a gente vai vender bolo por 7,50 ou 6 reais. Pode ser... 6. 6 reais mesmo. Mais ou menos. Tá no meio a meio. É, não é nenhum valor tão caro, nenhum valor tão barato. É um bom ponto. É, ótimo. 6,50. Então já tá fechado. Já vou anotando aqui, ó. A gente precisa comprar ingredientes. A gente vai precisar comprar massa de bolo. Ou vai comprar farinha de trigo. Ovo. Farinha de trigo. A chocolate. Precisa do achocolatado. Sim. Fermento. Pra não ficar tão ruim o bolo. Isso, pra crescer também. É. Tá, então tem várias coisas que a gente precisa comprar. Leite. Só que, ó, vai ser escondido, tá? Nossa, gente, é terrível, né? Tudo escondido. Só porque a gente quer viajar a gente vai fazer tudo isso. Não, mas... É, realmente, se você... Eu ia fazer de tudo só pra eu poder conseguir enviajar. É literalmente o que a gente tá fazendo? É, exatamente isso. Então, ótimo. Ótimo? Ótimo. Ótimo, então. Ó, Sabrina, já vamos lá, entendeu? A gente já vai trabalhar, tá? Vamos falar que a gente vai dar uma saídinha. Isso. É, olha, a gente vai sair um pouquinho, tá, Paloma? Ah, tá bom, meninas. Onde vocês vão? A gente só vai sair mesmo. Vem, Sabrina. É, gente, só vai dar uma saídinha. Tá bom. Pega a caixa. Vai ser rápido. E aí, Paloma? Vamos lá. Quer dizer, Paloma não, né? Já tinha meio errado, Sabrina. Sabrina. Vamos, corre. Isso. Pegou já os bolos, né? Tá tudo aqui. Ó, a gente só vai precisar do dinheiro da passagem, ó. Aqui. Passagem não é caro, entendeu? Não é tão caro. Quer comer ônibus? É mais ou menos, na verdade. Acho que a gente vender... Hoje a gente já consegue o dinheiro das duas passagens. Se a gente conseguir vender bem, né? Não sei se o cebolo tá bom. Mas deve estar gostoso. Tá uma delícia. E não é pra comer, tá, gente? Conheço, gente, você... Não. Eu comer... Olha a minha cara de que tô com fome agora. Tô de olho. Você tá com fome. Eu tô, infelizmente. Eu sei. Eu conheço você. Mas você não vai comer. Você tá sentindo? Tô sentindo. Tá bom. Eu conheço você. O dia que você não estiver com fome, o mundo acaba. É, é verdade, né? Mas fazer o quê, né? Ó, então, agora o que a gente vai fazer? Vender. Alguém quer bolo, bolo, bolo de chocolate, de ninho, bolos maravilhosos. Muito bom. Bolo, assim, ó, deliciosos, que você vai amar comer, que é uma delícia, que é muito saborosa, uma, assim, ó, uma gostosura. Uma deliciura. Alguém quer bolo, bolo deliciosos. Nossa, ninguém vai querer bolo, não, é? Olá, tudo bom? Tô vendendo alguma coisa, hein? É, na verdade, estamos. A gente tá vendendo um bolo. Bolo é quanto? Tá sentindo o... Choro? Não, tá errado. Você tá sentindo o cheiro? Ah, o cheiro eu tô... Cheirinho de bolo mesmo. Ó, tem de chocolate, tem de ninho, tem com morango também. Tem de abacaxi. Não, brincadeira, é só esses mesmo. Ah, morango e... Abacaxi e Nutella. E só. Morango. Ah, ninho, Nutella e só. Ah, entendi. Eu vou querer de morango. De morango, tá bom. É seis reais. Seis reais? Ótimo. Me dá aí. Pode dar o dinheiro pra mim. Aqui, aqui. É, então isso mesmo. Muito obrigada. Volte sempre, tá? Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Ó, já conseguimos um, ou seja... Pelo menos. Já estávamos indo na boa, entendeu? A gente já conseguiu um, amanhã a gente consegue mais um, mais um, mais um, mais um e vai indo. E, ó, se a gente conseguir hoje já comprar todas, a gente já vai hoje mesmo, à noite. Ótimo, perfeito. Porque a gente nem precisa avisar a tia, entendeu? Qual a coisa, assim, ó, parece surpresa. Uh, não, ótimo. A gente explica pra ela. E a gente vai entender depois. Ela vai, né? É possível. Isso. Mas vai ser bom, né? Vai, vai ser muito bom. Só que, ó, o que a gente tem que fazer? A gente vai precisar ter bastante dinheiro, tá? Bastante? Tipo, muito? Não, dinheiro da passagem, né? É, mas vai precisar muito? Acho que uns 50 reais as duas já conseguem pagar a passagem do ônibus. É ótimo. Porque o ônibus não é tão barato, porque é pra outra cidade. Ah, então tá tudo bem. Ótimo, então. Vamos esperando mais pessoas. Alguém quer bolo, bolo, alguém quer bolo, bolinhos maravilhosos, bolo de linho, chocolate. Ah, pelo visto, ninguém veio ainda. Olá. É, tudo bem? A senhora, você gostaria de alguma coisa? Tinha um moço que foi aqui que comprou o bolo de você. E eu gostaria de bolo também. Você gostaria? Ó, a gente tem diversos bolos. Bolos de... Tem de morango? Tem. Com nutella? Tem. Tem. Tem, a gente tem sim. Pode pegar, fique à vontade. Ah, Timon, toma. Esse daqui é o dinheiro. É de só de valor? Nossa, então você já espalhou, né? Que bom. Obrigada. Volte sempre. Já pode aí pegar seu... Ah, ela já pegou o bolo? Já, já pegou, já. Nem vi. Eu tô amoscando aqui. Mas tá, ó. A gente já conseguiu aqui vender dois bolos. Já é lucro, entendeu? Se a gente conseguir mais um pouquinho, a gente já vai ter dinheiro suficiente pra poder ir viajar pra nossa viagem. E só vai eu e você, tá? A gente vai esperar todo mundo capotar. Todo mundo tá roncando na cama. E aí a gente passa, a gente vai embora. Tô sentindo que essa viagem vai ser muito legal. Vai mesmo. Eu também tô sentindo isso. É, pena que não teve condição, né? Lá na... Lá no orfanato, né? Porque senão a gente já teria ido. Só como aqui a gente não teve condições, infelizmente. A gente trabalha mesmo, não tem problema. O importante é a gente aproveitar o máximo depois. Isso. A gente pode ficar uns dois diazinhos, né? Não é. Ótimo, dois dias tá perfeito. Tá impecável. Agora vamos esperar. Porque a gente tem aqui muitas coisas pra fazer. Ó, Sabrina, aqui a gente tem dinheiro suficiente. Que bom. Nossa, esse aqui tem o dinheiro certinho. A gente vai conseguir. Só que, ó, primeiro, pra dar tudo certo, o que a gente vai fazer? A gente vai pra casa. A gente... Pra casa não. Pra orfanato. Porque casa a gente não tem. A gente vai pro orfanato. A gente finge que vai dormir. Espera todo mundo tá dormindo nas próprias camas. E a gente vai embora. Quer dizer, não embora. Literalmente. A gente vai viajar, no caso, né? Porque embora, 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 a gente não vai. Sim. Vamos fazer isso? Vamos. Então, ótimo. Ah, espero que dê certo. De verdade. Vai dar certo. Então tá bom. Vai dar certo. Eu tô sentindo, assim, coisa boa. Ah, eu já tô pronta. Sabrina, você tá acordada? Tô. Ah, então ótimo. Já vamos embora? Vamos. Então, ótimo. Vai, vai ser ótimo. Ó. Vai lá abaixo. A gente tem que tomar o máximo cuidado possível. Sai por aqui. É que isso é a única saída, né? É a única saída. Vem logo, minha filha. Vem. Aqui, ó. Corre. Tô indo. Tô indo. Pera. Ah, mas eu tive que pular cerca ali. Calma, menina. Eu tive que pular cerca ali. Corre. Tô indo. Por que a gente tá com o xixando ainda? Ué, não sabe, né? Vai entender a gente. Tá, agora vamos pegar o ônibus que a gente já vai lá pra outra cidade. Nossa, é linda. Ai, eu tô ansiosa. O que ela tem de linda, ela tem de maravilhosa. Porque ela é linda e maravilhosa, aquela cidade. Vamos aproveitar o máximo nessa cidade que a gente vai. Isso, exatamente. A gente vai aproveitar um monte. É, pelo visto, essa daqui é a cidade. Que cidade linda. Que lindo. Aqui é muito bonito. Olha isso aqui. Muitas coisas legais. Pera, vamos ver pra cá. Tá bom. Nossa, parece uma cidade enorme. Meu Deus, é uma cidade enorme. Olha isso. Ó, tem uma cafeteria ali. Só que tem um problema. Hum. A gente ficou maior tempo pra chegar aqui, né? Certo. Eu tô morrendo de fome. E agora também. Você tem dinheiro? Da sua passagem o dinheiro sobrou? É, não. É nem o meu. E agora? É, a gente veio, a gente conseguiu o dinheiro pra gente vir. E o dinheiro pra gente comer? Ai, meu Deus. E agora? E o pior, a gente tá na rua e não tem ninguém aqui. Calma, vamos pedir pra alguém dinheiro, alguma coisa. Ali tem um café. Vamos perguntar se alguém pode dar alguma coisinha pra gente comer. É, vamos. É, oi, nossa. Tudo bem com você? Olá. É, então. Eu queria conversar com você, alguma coisinha. Você pode dar alguma coisinha pra gente comer? É, pior que não tem como, sabe? Eu não posso. Por quê? Porque eu estou aqui pra conversar com as pessoas, chamar a atenção da minha, da loja, né? Da loja da patroa. Então, eu não sei se eu vou poder entregar, sabe? A gente tem regra. A gente não pode, tá? Sabe? É, sério? Sim. Ah, tá bom. Tudo bem. A gente tá indo, tá? Tchau. A gente tá indo, tchau? Tchauzinho, meninas. Ai, felizmente, a gente não conseguiu. Minha barriga tá roncando. A minha também. Eu tô com fome. Calma, que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vamos pra algum outro lugar. Será que alguém pode dar alguma coisinha pra gente comer? Nem que seja uma mínima coisa. Nossa, mas também a gente foi esburrada. A gente veio pra uma cidade e não trouxe nada pra comer. Não trouxe nem dinheiro pra comer. Isso é burrice demais. É, a gente foi... Nossa, a gente fez muita burrice. Eu nem acredito nisso. Tão tontinhas, gente. Ai, mas tá, vamos. Vamos procurar algum lugar pra comer. É, vamos. Nossa, que estranho. As meninas não acordaram até agora. Oxe, meu Deus do céu. Já tá ficando tarde. Isso sim. Eu vou lá acordar elas. Ué? As meninas também não tão aqui em cima. Ai, meu Deus. Onde que as meninas foram, hein? Será que elas foram sequestradas? E se alguém sumiu com elas? Ai, meu Deus. Eu não sei. Será? Não é possível isso. Eu não escutei ninguém durante a noite. Ai, meu Deus. Não é possível. Será que as meninas foram sequestradas? E aí? Ai, meu Deus. E se elas foram mesmo? Não, não, não. Isso não pode acontecer. Será? Mas eu não escutei nenhum barulho durante a noite. Se for, eu vou ter que procurar as meninas. E ligar pra polícia. Ai. E agora? Será que as meninas estão bem? E se elas não te verem bem? E agora? O que a gente vai fazer? Ai, Sabrina. Pior que eu tô morrendo de fome. Eu não como nada desde ontem à noite. Ai, eu também tô com fome. Pelo visto, não tá fácil pra gente. Ah, não tá nada fácil. Nossa, é pior que eu tô com fome. Eu tô com tudo. Eu tô com sede. A gente já tentou parar as pessoas na rua. Só que parece que as pessoas daqui não são tão educadinhas quanto de burquê. Porque eles até oferecem. Moça, meu Deus. Tava mais fácil essas coisas. Tava, tava bem mais fácil. Agora tá... Sim. Agora tá uma situação precária. Tá complicado pra gente. Vamos arrumar um lugarzinho pra gente ficar na rua, não sei. Fazer alguma coisa. Qualquer coisa. A gente tenta pedir pra alguém pra trabalhar. Não sei. A gente dá o nosso jeito. Porque ficar sem comer, eu não vou. Você principalmente. Você tem umas duas horas sem comer, você já tá morrendo já. Pelo amor de Deus, você não pode ficar sem comer. É, mas tá. Vamos arrumar um cantinho pra gente ficar. A gente tem que dar o nosso jeito, né? Já que ninguém ajudou a gente, a gente vai ter que se virar. É, vamos. Vambora. Ai, eu tô morrendo de fome. A gente tá o dia todo sem comer nada. A gente vai dar um jeito, tá? De arrumar alguma coisa. Porque, olha, eu tô morrendo de fome. Esse jeito eu também tomo. Não tem como continuar desse jeito. Olha isso aqui, eu já tô me sentindo fraca. Parece que eu vou desmaiar. Parece que minha perna já não tá mais sustentando o corpo do meu... Quer dizer, o peso do meu corpo. Viu? A gente não tá sabendo nem mais falar direito. É, tô percebendo. Não tá fácil pra gente. Pelo visto, deu ruim. Ai, eu quero a minha casa. Eu não aguento mais ficar aqui. Meninas! Tia! Meu Deus! Ai, meu Deus, Paloma, eu não acredito que você tá aqui. Como você achou a gente? Meninas, o que vocês estão fazendo aqui? Então, é que a gente... Lembra a viagem que a gente queria fazer? Hã? A gente fez. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Ai, tia, olha. A gente ficou morrendo de medo de ficar aqui. Lembra a viagem que a gente queria fazer? Hã? Sei. A gente fez. Só que aí... É, percebi, né? Hã? Olha, meninas. Isso não foi legal, entendeu? Isso tivesse algum jogo pior com vocês. Vocês têm que tomar cuidado. Mais uma pergunta. Como você achou a gente? A gente não tinha nem dinheiro pra voltar. Tava desesperada. Tinha que já morrer aqui na rua. Então, meninas. É porque na hora que eu vi, né? Que vocês não estavam ali. Eu achei que era sequestro. Aí eu já liguei pra polícia. Peraí, então você achou que a gente foi sequestrada? Te morreu até polícia? Eita, você tava preocupada com a gente, né, mulher? E como eu tava, viu? E como? Aí eu falei, não acredito nisso. Aí eu liguei pra polícia. Começaram as buscas. E aí viram que você tava localizada aqui. Na rua, tipo, de Live Topia. Aí eu vim correndo pra cá. E aí eu vi vocês aqui na rua. Ai, meu Deus. Vocês, viu? Conseguem ser tão sem noção? Para. A gente não foi sem noção. É. Não, imagina. A gente só não teve o senso. É, a gente foi sem noção. E muito. Desculpa, tá? É porque, olha, a gente queria muito viajar. Aí no final a gente só veio pra cá. Porque a gente não tinha dinheiro pra nada. Nem pra aproveitar, a gente tinha nem dinheiro pra comer. Ai, meninas. Olha, é melhor a gente ir embora, tá bom? É melhor. Aí vocês comem lá. Vai ter tudo pra vocês, tá bom? Mas eu queria tanto aproveitar a viagem. Mas calma, como vocês arrumaram o dinheiro pra vir? A gente tirou muito essa viagem. Então a gente vendeu o bolo e veio. Pera, vocês venderam o bolo só pra, né, vir pra viagem? Exatamente. Meu Deus. Ó, vamos fazer assim. Já que vocês querem tanto essa viagem, a gente vai. Volta pra Burkhaven. Vocês vendem os bolos de novo. E dessa vez eu vou estar ajudando vocês pra dar tudo certo essa viagem. E a gente consegue viajar, todo mundo. Tá, pode ser, então. Pode ser? Ótimo, agora vamos. Pode ser. Vamos, temos que esperar o ônibus, vem. É, acabou de passar o ônibus. Ai, meu Deus. Vamos ter que esperar o próximo, né, então. Vamos correr atrás do ônibus. Não, é melhor esperar mesmo. É, melhor. Tá doido se a gente for correr? É, ele vai. A gente vai passar vergonha aqui. Mas olha, obrigada por ter achado a gente, tá? Ai, que bom. E desculpa ter feito você passar por todo esse estresse. Desculpa mesmo. Você achou que a gente tinha sido sequestrada? Sendo que na verdade a gente estava escondido mesmo. É, agora eu quero que vocês, quando quiserem alguma coisa, conversem comigo, esperem um pouquinho, tá? Tá bom, tá bom. Pode ter certeza que a gente vai. Depois dessa aqui eu tô é traumatizada. Eu também. Eu peguei a trauma. Eu achei que eu ia morrer aqui na rua. Tava morrendo de medo de bater um daqueles frios do nada. Mas era capaz, viu? Cara, não tá ajudando, tia. É, mas vocês têm que pensar no que fizeram. Ah, desculpa. A gente vai pensar. Olha, eu vou pensar num castigo bem dado pra vocês. Tá, tá bom. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho de noite. Fica só esperando perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos.